Onde te amo, na vermelha, diz-me quem te corou, diz-me quem te corou. Foi a gente lá da serra, foi a gente lá da serra, que em minhas águas jurou, que em minhas águas jurou. Chagas de touro e amargura, saudadas sem terem fim, saudadas sem terem fim, como sabem que eu sou pura, como sabem que eu sou pura. Já dizem que às minhas águas, Nossa Senhora desceu, Nossa Senhora desceu. E que ao lavar suas mágoas, E que ao lavar suas mágoas, As minhas águas venceu, e as minhas águas venceu. Onde a água, a vermelha, Que tantos viste chorar, Que tantos viste chorar, Veja que é a tua história, Veja que é a tua história, Eu aos ventos cantar, Eu aos ventos cantar, E a tua história, Eu aos ventos cantar, Eu aos ventos cantar, Eu aos ventos cantar. E amada ao mundo darás